Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, chega a hora do lanche, o lanche aqui é da roça, é da natureza, é das florestas, estou falando aqui do famoso Bacuri, olha só a quantidade de Bacuri que a gente conseguiu na região lá da Dona Bibica e na região também do Boi Velho, município de Esperantina, Piauí, estamos aqui na safra do Bacuri, quem conhece o Bacuri sabe que rende muitos pratos, mousse, o suco, a vitamina e sorvete, gente o sorvete Bacuri é impressionante, porque ele tem um sabor especial e aí fica difícil falar sobre sabores para alguém que nunca experimentou o Bacuri, ou seja, vamos já fazer aqui uma vitamina, isso daqui olha, aqui é ele quebrado, porque diz que o Bacuri não se corta, o que faz é quebrar mesmo, e aí aqui está o caroço, a popa, e já providenciamos aqui, tem um detalhe gente, olha o segredo de bater uma vitamina do Bacuri, se você bater com o leite de gado, o líquido, você não vai ter um resultado legal, porque o correto é bater com o leite em pó, que ele encorpa e fica tipo aquele, já parece um mousse já, e aí com certeza se quiser já fazer dele, já o mousse através da vitamina, só botar mais pop, mais pó, e talvez nem precisa de creme de leite para fazer o mousse, mas a gente vai mostrar em outro vídeo, portanto nesse vídeo aqui, é fazer aqui uma vitamina aqui para a gente tomar aqui, olha só, aqui é a popa, sem o caroço, aqui está a popa com o caroço, lembrando que o caroço leva até nove meses para nascer, o Bacuri para começar a produzir naturalmente na floresta é de 12 a 15 anos, ou seja, leva um bom tempo, mas também quando ele começa a produzir, a safra é anualmente, e você vai ter uma riqueza na sua porta, na sua casa, esses daqui já estão bem maduros, tem que aproveitar ainda hoje, porque o correto do Bacuri é aqui, nesse tom aqui amarelado aqui, quando ele passa a ficar amarronzado aqui, ele já começa a apodrecer e já muda o sabor, e também, assim também como o piqui, que tem bastante aqui, o Bacuri também não pode ser derrubado, tem que ser, deixar cair um por um, e infelizmente nem todo mundo tem essa paciência de deixar cair, porque vai passar o concorrente, vai levar, e aí termina às vezes, tirando o Bacuri derrubado, ele vai ficar azedo, e quanto mais você adoça, não vai ter aquele sabor, então eu estou falando aqui de Bacuri caído, naturalmente, e com certeza, um sabor muito agradável, ele tem assim, ele é adocicado, um pouquinho azedo, mas é muito bom essa combinação, desse doce adocicado, e muito gostoso, eu prefiro comer ele assim, a carne aqui, a polpa, não sei como é que chama, se é a polpa ou é a carne, mas vamos chamar de polpa, e já que eu não posso muito com leite, eu prefiro comer aqui a carne, que é muito bom, bom, no entanto, vou mostrar aqui umas jacas, que veio lá de Xanguá, Ceará, que olha só como a mesa aqui está farta, essa jaca aqui, ela pesa mais ou menos 20 quilos, ela é uma jaca que ficou grudada a outra, é gêmea, e é impressionante, é uma jaca muito doce, muito saborosa também, e aí veio também esse mel de cana, que a gente poderia estar até adoçando aqui a bacurizada, a vitamina de Bacuri com o melaço, que é o mel de cana, mas aí a gente vai testar em outro momento, porque está a nossa amiga aqui, que é melhor provar mesmo com açúcar, que com certeza poderá alterar um pouquinho do sabor, visto que aqui é feito da cana, mas lembrando também que é natural, e também bastante abacate, esse aqui já começou a amolecer, dizem, segundo os pesquisadores, é melhor você, quando for escolher o abacate, é escolher esse daqui, que são o abacate roxo, parece que ele tem mais vitaminas, alguma coisa do tipo, e se não tiver o roxo, levar para casa o verde, verde, quer dizer, na cor verde, e aí tem laranja aqui, tem ata, e aí vou chamar agora aqui a massa, para fazer essa vitamina aqui para nós, ou seja, essa delícia, gente, o mousse de bacuri não é normal de delicioso, as pessoas fazem com o leite moça, e o creme de leite, e a polpa, e aí fica muito saboroso, e aqui a massa, como é que vai, massa, tudo bem? Bem, bom dia a todos. Chegou a hora do lanche? Sim, vou fazer aqui uma vitamina aqui do bacuri. Pronto, já protecamos aqui o liquidificador, tem que ser bom, porque como a massa dele é pesada, tipo, aí tem que ser bem batido, porque senão, ou seja, quanto mais se bate, mais ele encorpa, fica... Você vai ver já já no decorrer do vídeo, portanto, são muito bacuri, dá de fazer muitas vitaminas, e aí também, em outro momento, a gente vai estar mostrando o mousse, porque daqui a gente vai tirar a polpa, e vamos reservar uma parte para fazer o mousse, que também é muito gostoso. Bom, e a quantidade aqui, você faz uma base aqui da polpa para a quantidade de leite, para a quantidade de açúcar, e acrescentar um pouco d'água, naturalmente, e bater bem batido. E aí você vai ter uma... Você que já passou em algumas lanchonetes, restaurante, já conheceu já essa vitamina aqui, você deve estar salivando nesse momento, porque é muito saborosa. Aí parece que o bacuri está na região aqui do Pará, Maranhão, Piauí, eu não sei... Bom, se você estiver também no seu estado, comente aqui abaixo, porque é muito conhecido o bacuri. Tem que estar mexido aqui, porque ele é... Desligado, né? De preferência colher de pau, mas aí é só desligar também, porque tem que ser desligado. Veja que ele já começou a ficar aquele creme, olha só. E bater bem mais, que ele fica macio, fica muito pouca água, porque é uma vitamina, então tem que ser mais... Tá bom, tá bom. Realmente, se não botar mais água, tem que ser muito feliz. Apertei, deixa eu ver mais daqui a pouco. Tá bom, tá bom. você desliga, mexe um pouquinho de vez em quando é porque a consistência dele está boa só que não tem que ser um liquidificador mais potente para não ter que ficar de vez em quando mexendo vai poder botar mais um pouquinho d'água, muito pouco porque se ele desantar ele vai ficar muito e aí vai ser a seu gosto, a quantidade de polpa, de açúcar, de leite vai ser, quanto mais você botar com certeza não vai ficar ruim e lhe garanto que bem, antigamente as pessoas faziam essas vitaminas, gente, era pisado no pilão ficava bom? ficava só que não unia muito bem porque hoje no liquidificador melhora a qualidade porque ele gente, não são moscas são abelhas porque como a gente queria as abelhas aqui elas aproveitam o momento e vêm buscar aqui o que elas precisam olha só, aqui também não é mosca, é abelhas bom, acho que está bom só provar aqui, bater mais um pouco e provar aqui como é que está aqui o açúcar o açúcar de sua preferência pode ser o mascavo, pode ser até mesmo o mel ou o melassa mas a gente está usando aqui o açúcar branco quando você sente um pouquinho do sabor da polpa mas aí fica a seu critério bater mais um pouquinho tá bom tá bom tá muito pesado porque a gente está batendo de uma vez só que é praticamente acho que meio quilo de polpa e aí rende uma liquidificada muito é uma pena que eu não vou tomar porque se eu tomar eu já fico sabendo que vou ter probleminha mas tudo bem no ponto? sim trazer os copos para cá chamar Chaguinha parece que ela está ali passando mensagem parece que não vai querer não sei eu vou procurar saber detalhes a gente já está aguardando né também né aguardando aqui na filha pronto algumas pessoas fazem doce de cajá só que tipo assim de cajá não de jaca cajá jaca então seria o contrário né cajá e jaca é jaca voltando da cajá não tinha percebido isso percebi agora gente é tão doce que claro que a ideia do doce é para conservar por mais tempo mas o o bom é que está aqui natural olha só que é pesada ou seja tem que ser um licificador muito bom não é que isso aqui isso aqui é muito bom gente só que a gente bateu o copo cheio aí termina forçando muito porque a massa fica muito pesada mas vale a pena porque você só vai encontrar este suco essa vitamina dessa forma aqui na casa da gente porque no restaurante não vão te fazer grossa desse jeito porque eles querem que que renda a mercadoria mas aí também poderá perder aqui o e a nossa amiga Rosângelo que já aprovou aqui o Bacuri aqui assim agora vai provar vai degustar aqui uma copada tudo bem? tudo bem está fazendo academia logo ali atrás está até organizando aqui a frente até mostra ali embaixo que está organizando aqui em frente mas eu tenho pressa porque este aqui tem que ser aproveitado o mais rápido possível não pode deixar para amanhã e o mais tudo bem? tudo bem pois é você não conhecia não eu espero que você goste mas seja sincera porque se gostou gostou e se não gostou nós não somos culpados e pela cara não vai dar para não parece ficou tão grosso vai comer de colherada mas é bom assim ficou grosso é vou botar mais um pouco mas já pega essa colher aqui olha eu comi a fruta gostou? gostei e saboroso está grosso como diz você podia né ser um pouquinho mais ralo mas saboroso saboroso é bom assim porque fica mais forte aqui está no ponto de fazer o mousse e não está quase o mousse gente que está quase o mousse se congelar por meia hora aqui já está feito o mousse e quase queimamos aqui o liquidificador porque o ideal seria bater de duas baixou né é bater de duas vezes mas aí tudo bem chá aqui é pescador como já conhece é uma delícia porque é 100% natural tem alguém passando por trás ali não entendi qual motivo razão eita muito bom gostou que bom que maravilha vai pegar mais aqui eu posso dizer assim porque é uma coisa que como no estado de São Paulo não tem então você não conhece né mas conhecendo pela primeira vez muito saboroso pronto lembrando que o mousse vamos fazer o mousse nos próximos vídeos você vai assistir que o mousse do bacuri gente se a vitamina é bom imagine o mousse fica muito bom o sorvete só você imaginar aí a bola do sorvete ali gostou que bom é porque na verdade o sorvete aí ele vai dar aquele gelo sim sim que é o que fecha que fecha o sabor pronto exatamente bora a massa tomar aqui não vou tomar eu amo isso daqui quando eu não sabia comprava as copadas aí com pão a tarde sentia impressionante mas ficou gente pela consistência aqui dá pra ver tem que aproveitar né pra não estragar vamos assim não dá pra perder não aí tem que ser retirado isso daqui do bacuri viu quando você tira a carne dele esse André não gostou tu gostou não essa não gostou eu entendi é um pena né cheguei não quer mais não quer mais não quer mais quem foi que disse né não quer mais respeitado respeitado então a gente tá todos esses caroços ó peraí gente aqui é o caroço nós estamos juntando todos os caroços tanto daqui como a gente vai pra região tá os caroços porque a gente tá plantando aqui na região porque ele se dá muito bem aqui porque aqui é chapada aqui é uma fruta das chapadas tanto o bacuri como o piqui e a gente já tem alguns pés por aqui que promete daqui a 15 anos 15 e 20 anos onde estará André com 20 anos vai estar com 30 né também tem alguma coisa que tem coisa é o André é convidado a limpar o sítio de Bacurê com seus 30 anos de idade mas vamos falar do presente não é isso pronto meus amigos muito obrigado por assistir nosso vídeo aqui um vídeo simples mais de dizer um vídeo muito saboroso e ali tá preparando almoço e saladas e amastar esses dias aqui na cozinha mas não vê a hora de chegar mais pessoas a fazer comida né pronto e vai muito obrigado dizer que em breve em breve mais vídeos mais vídeos